Oi, meu nome é Michael Lix, eu sou ator, estou aqui para falar um pouco de como foi o workshop de dublagem com Márcio Navarro na TecNarte. Foi um dia de muito aprendizado, falamos muito de técnicas que fazem um bom dublador, aprendemos bastante na prática também, mas o mais importante foi a conversa com Márcio, a maneira como ele fez com que todos nós sentíssemos que é possível perseguir esse sonho de ser dublador, perseguir uma carreira na dublagem e a maneira como ele deu várias ferramentas que a gente possa usar no nosso dia a dia e que estão me servindo para mim até hoje. E aí 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 E aí